Música Galera, nós estamos aqui Limpando as flores Já fazendo o buquê Eu mostrei a roça de flores desde o início Desde o plantio, agora nós estamos na colheita Graças a Deus É uma flor bastante comercializada Aqui em nossa região, como eu já falei Aqui nós já temos algumas Estamos aqui no galpão, vocês não importam a bagunça É roça, né? Já tem algumas prontas aqui Tem algumas prontas aqui já Beleza? Aqui já está pronto, tem umas mulheres já fazendo Os buquês aqui Ele vai ficar assim Deixa eu mostrar a vocês aqui Esse buquês aqui já está pronto para o comércio Que topo de linha Beleza? Faz a limpeza dele, dos brotos Aqui já está todo Está todo no esquema Olha o tanto que já foi feito E aqui por tudo Por todo o quanto vocês veem aqui É flor Ó, né? Topo de linha Já fiz a limpeza aqui Aí aqui, ó Vai tirando esses galhinhos aqui É porque não vai dar para mostrar a vocês Não tem um lugar para botar o celular aqui Para não mostrar a vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se dá para mostrar Deixa eu ver se o celular fica em pé aqui Vai, galera, ó Vai limpando aqui, ó Tirando isso daqui, ó Para poder fazer, ó Vai limpando aqui, ó Para poder fazer o buquês É essas Dá trabalho, galera Aí, ó Vai limpando aqui, ó Tirando, ó Beleza? Aqui eu estou mostrando por alto, ó Que as mulheres aqui Beleza? Aí vai juntando uma com a outra Vai juntando, fazendo a limpeza, ó Vai de acordo com o pedido do cliente O cliente pede ou uma cor só Ou cor variada Beleza? Aí, ó Vai juntando, ó Uma com a outra Até chegar o buquê Corta aqui um pouco, ó Ó O topo de linha Beleza? Essas daqui Elas já estão limpas, ó Elas já estão limpas Essas daqui, ó Aí junta as cores, ó E fica o buquê, né? Eu ainda não sei fazer o buquê As mulheres que estão fazendo Só para vocês terem mesmo Um pouco de conhecimento Beleza, meu povo? Videozinho rápido aqui Só para vocês terem mesmo conhecimento Olha esse buquê aqui Como está Como está lindo Essa aqui já é variada Um tipo de flor, ó Esse já é variado, ó Beleza? Esse daqui eu ofereço a todo mundo Que gosta de flor E os youtubers aí Topado Show de bola Deixa eu cuidar na vida aqui Deixa eu cuidar na vida Um abraço Chama no like aí Chama na pressão Inscreve no canal Tchau 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 Obrigado.